Olá pessoal, aqui é o Márcio Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou passar para vocês uma dica especial para você fazer o seu pezinho de figo aí produzir muito mais. Para quem não conhece, pessoal, o pezinho de figo é esse pezinho aqui, tá? Que você pode comer a frutinha dela, tanto quando ela está roxinha assim ou você pode fazer a compota, né? Que é aquele doce que a gente come aqui com queijo em Minas Gerais e você pega ele mais verdinho aqui. Só que o ideal é que você pegue ele quando ele está com essa bundinha dele aqui, esse umbiguinho dele aqui, roxinho, para você poder fazer o seu doce de figo aí. Lembrando, pessoal, que quando ele está com esse aspecto aqui, ó, ele já está madurinho e você pode comer natural. Maravilhoso, pessoal. E eu particularmente sou apaixonado com figo. E a grande vantagem de você ter um pezinho de figo também em relação, pessoal, é esse leite que dá na folha do seu figo aí, ó. Esse leite você pode usar também para você queimar verrugas, queimar algumas pintinhas também. Inclusive, eu já ensinei aqui no canal como você pode fazer isso. E hoje, como eu falei para vocês, vão ensinar essa receita de adubo simples, prático e fácil. E você pode fazer de uma forma super tranquila para você bombar a produção do seu figo aí. Logicamente, você pode usar em outras plantinhas também, mas ele é muito especial para o seu pezinho de figo. E você pode plantar um pezinho de figo num vasinho de 10 litros, numa lata de tinta aí de 18 litros. Você pode plantar um recipiente de 20 litros, igual eu estou aqui no meu pezinho, nesse vasinho aqui, e ele é super tranquilo de cultivar. O ideal é você regar ele de duas a três vezes por semana, ok? E para você fazer muda deles é muito simples. Você vai arrancar uma estaquia dele aqui, um galhinho dele, deixar essa pontinha aqui com uma folhinha ou meia folhinha. Você pode colocar isso aqui em torno de seis a sete dias em um litro de água com enraizador. Pode ser enraizador de lentilha, de feijão, ou você pode comprar, colocando uma tampinha desse enraizador que você compra em hortos e em floras também. Então vamos para essa receitinha super especial aí para vocês. Ingredientes. Agora preste atenção em todos os detalhes para você não perder nenhuma das informações aí. Aqui, pessoal, tem o esterco de aves. Ele é riquíssimo em nitrogênio. O esterco aqui é esterco curtido. Mas o que é esterco curtido? É o esterco que ele secou aí durante 30 dias, entendeu? Não é aquele esterco que você acabou de colher, não. Você consegue comprar esse aqui em hortos, em floras, tá? Esterco de aves. Mas eu posso substituir por alguma coisa? Pode. Você vai ter que dobrar a proporção, no caso, se você for utilizar, esterco bovino, ok? Pois ele tem muito menos nitrogênio do que o esterco de aves aí. Aqui, pessoal, eu tenho cinzas de madeira queimada, ok? Pode usar cinzas de carvão também. Mas a cinza de carvão que você for utilizar, não é aquela cinza que você utilizou durante a queima do carvão para assar carne. Porque ali pode ter caído gordura, caído sal, entendeu? Você pode comprar o carvão, queimar ele e utilizar a cinza também. Ou você pode queimar uma madeira aí para você poder recolher essas cinzas também. Agora, na proporção, o que você vai fazer? Você vai utilizar aqui duas colheres de esterco curtido de aves. Se for esterco de gado, você vai utilizar quatro colheres aí. E você vai utilizar uma colher bem cheia de cinzas de queimado, ok? Você vai misturar bem. Vai deixar bem homogêneo mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que a cinza, o interessante dela é que ela é rica em fósforo e potássio, que vai ajudar para puxar as flores, tá? E segurar os frutos também. Além de cálcio e outros minerais e outros nutrientes, tá? E o nitrogênio, que o esterco é muito rico dele, ele vai ser fundamental para a construção das estruturas e floração também. E construção de flores, de folhas, para que a planta possa produzir fotossíntese suficiente para a produção de frutos. Para a nossa aplicação aqui, eu vou usar como medidor uma tampinha. Essa aqui é uma tampinha de refrigerante mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui uma tampinha cheia. E vou mostrar para vocês a forma correta de utilizar. Ok? Agora vamos lá para a nossa plantinha para a gente fazer a aplicação. Na nossa plantinha aqui, o ideal, pessoal, que você deixa um espaço aí em torno de quatro dedos do centro da sua molda aí para você poder fazer a aplicação. Então, você vai fazer uma covinha aqui, ó. E vai aplicar, tá? Você já pode tampar imediatamente. Márcio, uma tampinha só? Uma tampinha só. Imediatamente você já pode regar. Pode já regar o seu vasinho inteiro. Ok? Márcio, você usou uma tampinha só? É isso mesmo. O importante aqui, pessoal, vai ser em relação à frequência. Você vai fazer essa adubação aqui no seu pezinho aí de 30 em 30 dias. No caso meu aqui, que eu utilizei para um vaso de 20 litros, eu usei uma tampinha só. Se você tiver um vaso de 40 litros, você vai usar duas tampinhas. Numa lata de 18 litros, você também pode usar uma tampinha. Se for um vaso de 10 litros também, você pode usar uma tampinha. O ideal, pessoal, que eu falei para vocês, olha só, o figo durante o inverno, ele perde todas as folhas. Então, se você faz essa adubação de forma constante, você está fornecendo nitrogênio suficiente para ele fazer toda a construção das estruturas foliares da sua planta aí, o que vai fazer com que ele gere esse excedente de clorofila. Ok? Então, essa é a importância do esterco curtido aí para vocês, para fornecer o nitrogênio. Agora, a cinza, ela vai fornecer fósforo, potássio e cálcio para aumentar um pouquinho o pH da terra da sua plantinha aí e vai fazer com que ela dê muito mais frutos aí para você. Muito legal, né, pessoal? Muito básico mesmo. O figo é uma planta maravilhosa para você cultivar em vaso. Agora eu vou ficar por aqui aqui, vou aproveitar o meu figuinho aqui, deixe o like aí para mim, deixe o seu comentário também. Eu desejo para vocês, todos vocês aí, um feliz ano novo, maravilhoso esse ano de 2021 aí. Eu espero que vocês consigam realizar todos os sonhos de vocês também. Então, aquele abração aí para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixar uma dica de um vídeo aqui para vocês. Abração e fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau!